Manoel Tilman foi na residência Garden Beach, praia dos coqueiros dele, semana. Ele é membro do Parlamento e primeiro constituente até o tempo, mas que cada vez que a graduação de barra, ele trabalha com o trabalho para o jovem ser o serviço, onde o jovem ser a sua frustração. Também Manoel Tilman foi no governo do Parlamento Nacional para o assunto sério para o debate do Orçamento Geral do Estado de Tinarrijo em Rua Ruanulo. Eu tenho a solução, jovem ser a primeira educação. Educação é frustração, mas faz. Se você for um curso, você tem a garantia que você tem emprego. Se você for uma universidade, você tem que fazer. Se você for uma universidade, você tem que fazer. Se você for uma universidade, você tem que fazer. Transforma-se, você tem que fazer um passo, você tem que fazer. Você tem que fazer uma universidade, mas tem que fazer um rendimento. E a universidade é difícil, difícil de você compreender. Não é, doutor, frustração é bom para a educação. Você tem que fazer uma universidade. Frustração é bom para você ter um emprego. Mesmo se você for de curso universidade, a universidade é indonesia, não vámos a conseguir fila. Não é que você tem que fazer dentista, nem, afinal, não tem rua nula. Não tem relação em fila, nem é que você vai curso. Está a obrigada muito preocupação. A educação é jovem que tem que fazer responsabilidade, responsabilidade indonésia. a bolsa de estudo, o povo não tem que compreender. E depois, a turma, a turma, a turma, a Austrália, a Coreia, a Irlanda, a turma, a turma, a turma. E o turma, a turma, a turma, a turma, a turma. E o turma. Enquanto o aluno do Ruanulo resenha a fulana, jovem na rua retanzona, e a área Golgota no Campo Mbaru, su Cucumoro no Penitelli detém jovem na Inhat, nebe desconfiato da membro Conselho Policiamento Comunitária o enjirhalau relapatrulhamento. Celestina Teles, Tito Livio, ZMN.